Música Aconteceu ontem na cidade de Corrajovos a caravana de cidadania cultural. O evento contou com a presença do Ministro da Cultura, Juca Ferreira. Todas as cidades da região Seridó estavam presentes, inclusive parelhas. Durante todo o dia aconteceram apresentações e oficinas de ar. Em uma matéria feita lá desta semana pela TV Seridó, nós informamos que o aluno José Naldo Araújo da Escola Municipal Arnaldo Bezerra foi o primeiro aluno a representar parelhas nas Olimpíadas de Matemática. Mas recebemos alguns comentários informando que outras escolas também teriam representado parelhas nas Olimpíadas, a exemplo da Escola Barão do Rio Branco e Caíque. Pedimos desculpa pelas informações não corretas. O Dr. Seridó fica por aqui. Outras informações você acompanha a qualquer momento aqui pela TV Seridó. Um bom dia pra você.